Alô meu brother, Neto Gaspazinho, sucesso! Espelho, espelho, me diz como eu estou Bonito, solteiro, gostoso, pecador Se tem bola eu te pego Até no provador, no cinema, no carro Quero fazer a rovina, balanço No movimento, puxa a brincadeira Tu vai me lançar, vem a tampa Depois de passar no bivô com o cabeleireiro Espelho, meu, me diz como é que eu estou Acendo isso, ponto, mente Toda festinha, na faculdade Não me importa, que eu tô sempre na maldade Tiro foto do espelho, mando pelo zap zap Ela diz que ficou top, o choro da cidade Espelho, espelho, me diz como eu estou Bonito, solteiro, gostoso, pecador Se tem bola eu te pego Até no provador, no cinema, no carro Quero fazer a rovina, espelho, espelho Todo mundo vai, todo mundo vai, a galera vai, vai Gostoso, pecador Se tem bola eu te pego Até no provador, no cinema, no carro Arrancha, que ela gosta De frente, de lado e de costa Tô na festinha, na faculdade Tudo não me importa, que eu tô sempre na maldade Tiro foto no espelho, posto pelo zap zap Ela diz que ficou top, estouro da cidade Espelho, espelho, me diz como eu estou Bonito, solteiro, gostoso, pegador Se der bola eu te pego Até no provador, no cinema ou no carro Quero fazer amor Espelho, espelho, me diz como eu estou Bonito, solteiro, gostoso, pegador Se der bola eu te pego No cinema, no carro, na laje, no lugar, no beco Essa é a coisa gostosa Brigadeira do momento Bairzinho, o rei da brigadeira